Você vê que a imagem fica bem nítida, imagem capturada durante a noite, 5h37 da manhã, esse horário ainda está bem escuro, você consegue identificar nitidamente e a imagem capturada no interior da loja, capturada a 0h, meia noite, tudo escuro, você consegue identificar aí perfeitamente, a imagem fica de ótima qualidade. Um salve amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech, Fabrício Lopes quem vos fala. Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como ativar a visão noturna, a imagem colorida durante a noite, nesta câmera IP Wi-Fi do aplicativo XC. O modelo pode ser hoje também, pode ser uma câmera no estilo lambda. Desde que ela use o aplicativo XC, as câmeras mais recentes, a maioria já tem a tecnologia full color, é só você ativar, você vai conseguir ver as imagens ali ao vivo, colorida durante a noite, e também gravar no cartão de memória ou no serviço em nuvem, gravar colorido. Pessoal, não são todas as câmeras que tem essa função, tá? Tipo essa aqui mesmo não tem, ó. Mas como eu disse, as câmeras mais novas, praticamente todas já tem. Essa aqui também não tem. Essa aqui tem. Essa aqui é uma câmera fixa também, você vê que ela não movimenta, é fixa, porém tem a função. Função essa aqui, ó, precisa ter essa lampadazinha aqui, ó, no canto. Você vai clicar nela, aqui você vai deixar marcado, ó, Full Night Vision, certo? Se você deixar aqui, é, visão noturna normal, durante a noite ali ela vai ficar com infravermelho ativo. E essa função aqui, Dolby Light Vigilance, aqui quando ela detectar um movimento, ela vai ativar, né, a luz ali vai filmar colorido, porém, por um certo tempo. Você pode marcar aqui a sensibilidade, você vai detectar com mais facilidade, né, o nível, né, baixo, médio ou alto. E também, é, o tempo, clique aqui, tempo de iluminação contínua. Você pode marcar se vai ser 5 segundos, até no máximo 120 segundos, até no máximo 2 minutos, que ela vai permanecer, permanecer ali ativa, né, após detectar o movimento, certo? Então, eu vou deixar a minha aqui, ó, no modo Full Night Vision. É a função que ela já estava ativa. Vou voltar aqui. Vou pegar aqui as imagens gravadas. Vou pegar a imagem durante a noite. Vou pegar aqui a imagem das... De duas da manhã. Deixa eu ter um movimentozinho aqui. Você vai ver que estava colorido, olha aí. O movimento, né, imagem colorida. Porque aquela luz branca, ela estava ativa. Se eu for pegar a imagem aqui de outro ângulo, de outra câmera. Vou pegar aqui da outra aqui. Essa aqui pega ela, né, durante a noite. A câmera fica bem nessa posição aqui, ó. Vamos ver aqui a imagem dela durante a noite. Vou abrir aqui. Vamos voltar aqui. Duas da manhã. Essa aqui não tem a visão noturna. Mas você percebe lá no... No canto do vídeo lá, ó. A luz branca. É a luz dessa câmera aqui. Então, ela fica aquela luz acesa ali. É o que permite a imagem estar colorida. Certo? Outra câmera giratória. Aqui também tem essa função. Deixa eu pegar ela aqui. Cadê? Essa aqui, ó. Também tem a função. Tem a lápida aqui. Vou deixar aqui nessa função. Isso aqui, pessoal. Eu estou dando essa câmera aqui há bastante tempo. Com essa função ativada. Já tem mais de três meses que está ativa. Funcionamos normal, tá? O pessoal fala, ah, mas aí vai aquecer muita placa. E pode danificar a câmera. Eu creio que não. As câmaras novas aí de... Inclusive de outras marcas, né. De marcas conceituadas. Como a Intelbras, a Hike Vise. Todas têm essa função. E as câmaras da Intelbras, por exemplo. Ainda tem aquela luz feia. Aquela luz amarela, sabe. Tipo aquela luz de lâmpada mesmo. Aquelas lâmpadas antiga. Nem é a luz de LED branquinha. Ou seja, aquela câmera lá. O consumo é bem maior do que essa aqui. Eu havia falado, né. Na gravação em nuvem. Eu vou abrir aqui a gravação em nuvem, né. Você vai ver que também gravou normal. Colorido. Ou seja, isso aqui é só mesmo para responder algumas dúvidas de alguém. Esse pacote em nuvem aqui, ele grava só com movimento, tá. Eu escolhi aqui o pacote básico. Eu vou estar até gravando o vídeo e mostrando para vocês. Olha aí. Gravou colorido. Normal. Fica bem escuro à noite. Mas você vê que ficou nítida, né. E essa imagem ao vivo agora. Então pessoal, é isso aí. Eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Irei te responder o mais breve possível. Pode deixar também alguma sugestão, alguma dica. Para que eu possa estar gravando um vídeo relacionado à câmera de segurança. Não vou falar qual modelo. Isso aqui não vem muito ao caso. Ah, qual o modelo da câmera? Essas câmeras aqui são genéricas. Essas aqui são produzidas em massa, tá. Então, é só te falar. Tipo essa aqui, ó. Ah, o modelo é o A29 ou o A6. Enfim. Pode ser que a câmera que você compre aí tenha a mesma numeração. Porém, foi fabricada antes de outro fabricante ali. E não tem essa tecnologia. Mas como eu disse, as novas, recentes, praticamente todas têm. Inclusive a lâmpada, a câmerazinha lâmpada. Eu fiz um vídeo aqui recente aqui. De configuração, testei. Ela também tem essa função. Está funcionando normal. Até a câmera de outro aplicativo. Olha aqui. Aplicativo IUC. Aplicativo IUC. A câmerazinha lâmpada. Estou demorando a abrir. Não sei por qual motivo. Estou demorando a abrir. Cadê ela? Eu vou achar ela aqui. Ah, essa aqui, ó. Está escrito lógico. Está em funcionamento ainda. A internet não está colaborando muito, não. Tá, mas abriu. Clicando aqui, ó. Luz branca. Aqui ela já vai ativar, né? De imediato. E eu também consigo configurar ela. Programar para ela ficar ativada em um determinado momento. Aplicativo é diferente. Mudou um pouquinho. Mas você vê que também tem essa função. Pessoal, eu fico por aqui. Eu espero ter ajudado. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Cabo não seja inscrito. Você vai estar colaborando aí para o crescimento desse canal. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.